oi 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 onde você quiser pera a polícia pera pera a polícia lá vamos andando não sei por mim eu faço qualquer lugar tanto na frente quanto atrás a parada acontece assim não adianta a parada acontece assim não adianta como assim não tô falando só na toda né e passaram já foram devagar ou alguma coisa assim não pode pode ser pode ser demora não 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 eu O que é isso? 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 Sim, preto não passa em cima né? O que é isso? 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 Sem tinta pra fazer dentro. Fiz só o contorno com o preto que eu tinha. Mas é isso. Bem legível. Nossa! Que lindo essa cor mano! Combinou bem as corzinhas. Agora sim a bateria vai acabar hein. Tamo junto rapaziada. A tinta acabou também. Vamos ver se... Gaps vai ter um pouco pra emprestar pra fazer outro. Mas se não é isso.